Primeira pergunta, segunda pergunta, para realizar a PPE, vai haver convocação de mais recenseadores ou serão os já contratados e qual será a quantidade? Os recenseadores que vão fazer a PPE são os mesmos que vão estar fazendo a coleta do censo, eles encerram um determinado setor, fechou um setor, tem um setor PPE, ele evidentemente vai estar sendo coletado pela coleta do censo demográfico, terminou aquele setor, finalizado, supervisionado, ficou disponível, tem recenseador disponível para fazer essa coleta PPE, então ele vai realizar, o mesmo recenseador que está trabalhando na coleta do censo vai fazer a coleta PPE. Só uma observação para quem estiver nos assistindo, porque quem fez essa pergunta, fez uma pergunta bastante especializada e interna, porque se referiu a PPE, então, o que é PPE, para quem não souber aí que está assistindo? PPE é uma sigla de pesquisa pós-enumeração que o IBGE realiza após o final do censo para avaliar a qualidade da cobertura, tá? Isso aí eu estou esclarecendo para alguém que possivelmente esteja nos assistindo e não esteja familiarizado com esse conceito, tá?